Cara, graças a Deus, o Paint, quando eu paro o mouse em cima, ele mostra o nome da cor, porque eu não falo, ah, cacete. Eu acho, né? Clube Regatas Vasco da... Nossa, eu posso te dar uma dica? Você me dá dica? Tu fez todos os errados até agora, mano. Como é que tu vai me dar uma dica? Eu andei estudando história e eu sei a história do Vasco, mano. Você sabe a história do Vasco? Tô ligado, mano. Eu sei quando criaram o Vasco, você sabe? Não sei. Você sabe o ano? É. Por isso que você vai perder. Eu sei. Não, tu vai inventar qualquer ano como sempre. Ah, não. Essa eu ganhei. Deixa eu ver. Ah, essa eu ganhei. Né? Coloquei o ano, coloquei o ano. Que ano que você botou? 1890, o ano do Vasco. Alexa. A data de fundação de Vasco é 21 de agosto de 1898. 98! 98! Tu é o nome do time, Luiz. Eu não ganhei porque eu acertei o ano do Vasco. Tu vê isso. Tu não acertou. Olha aí. 75 mil reais. Caralho, empatei. Razer. Ah, eu já sei. Eu já sei a logo da Razer, cara. É assim, beleza. Não. Não. Não é isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, agora. Agora vai, hein. O gamer, ele tem um negócio com cor, assim. Todas as lives na Twitch que eu vejo... Aliás, o senhor, eu acho que é o único cara que desafia o setup de live. É verdade. Você entra em live, é negócio de luz e neon e não sei o quê. Eu entrei na tua live uma vez e tinha uma coberta. Pera aí. Como é que aumenta, Dinho? Ah, não. Ah, Luizinho, que porra é? Tu fez o Ricardo Eletro, mano. Ganhei de novo. Ganhei de novo. Você não ganhou nada. Games. Por que tu escreveu games embaixo? Eu era de jogo, caralho. Não é Razer de supermercados, tá ligado? Saia, porra. 50... Nossa, porra, apertado. Caralho, não, não. Ô, pera aí. Se tu ganha essa, eu acho que eu dava a Rage Kit. Eu levantava e ia embora. Você veio tão logo, caralho, tão logo. Sabe aquele negócio de fazer massagem no cabelo, que os caras compram na 25 de março? E assim, ó. A roupa eu manjo bastante. Aí, essa aí eu acho que você ganha. Tudo que você ganha, você investe em tênis, bitcoin e roupa, né? Tênis e bitcoin, roupa e bisteca. E a morena de peito pequeno, bunda grande. Aliás, se tiver uma mocinha aí de peito pequeno e bunda grande, manda DM pra mim no Instagram. É Luiz. É, a roleta do Zapo Calote agora. Ó lá, o que que tá pra votação? Dior, Gucci, Puma e Hering. Ó, mas só marca de arrombado. Bota o Nike aí, cara. Pô, isso é que nem na faculdade de design que eu fiz, os caras ensinam, né? Qual foi a faculdade que você fez? Em que faculdade? A Unicu. Universidade de Curitiba. Unicu? Unicu. Você sabia que um Puma pode correr até 340 km por hora? De moto ele pode. Isso, de moto. É, a pé é impossível, né? Presta atenção, vai doer o que eu vou falar. O teu Puma não é um Puma, é um gatinho sentado esperando carinho. O meu tá pulando. Ó, o meu Puma tá pulando. E é uma... Sabe o que tá parecendo o teu Puma? Sabe o rapinho? As mulheres do chat vão saber o que eu tô falando. Ou alguns homens. É um OB, de menstruação. É, você tá ganhando com 94%. Ó, fast food tem muita marca, né? É, até Osasco Chicken, Ibirapuera Picanha, hambúrgueres dos sonhos. Tá, é, tem. É misto quente tomado. É uma coisa... Vários livros. Tá ligado que eu manjo da cor da fome, né? Cara, como é que faz um S? Quer dizer, como é que é um S? Ó, como é que faz um S? Ó, se eu perder pra um cara que me pergunta como é que faz um S... Ah, é, me aposento. Tu fez ou o cara que tá entregando o Habibis? É, o motoboy com o bonezinho pra trás? Ah, é, o motoboy com o Mando que vai dar o teu Habibis parece o meu. Só isso deveria ser o meu. Não, ah, você não pode... Você escreveu um Delícia. Mano, como que vai ter um Delícia na porra do logo? Ah, o chat é muito otário. Ah, os caras vão te dar ponto. Ah, não é possível. Os caras tão de meme. Os caras tão de meme. Escreveu um Delícia. Não tem nem lógica, chat. Aqui em Saltaré não tem Habibis, mano. Mas eu quero pedir um Delícia. Em Saltaré não tem nem polícia. Vai ter Habibis, cara. É que não tem polícia mesmo, mano. Os caras tão reclamando que não tem polícia. O policial pegou Covid e tá... Pô, mas desde quando o Protex é azul? Não era azul, velho. Não era azul, eu tenho certeza. Não, não, não. Os caras mudaram na pandemia. Se a cor da limpeza é azul porque o Mr. Músculo é gostoso. Porque ser gostoso não é uma cor. É uma qualidade. Mas ele é laranja. E laranja é que cor? Que papo de doido do caralho.